Estamos no São Martinho, em Penafiel, e como reza a tradição por estas alturas, faz-se um verão de São Martinho. Não é o caso este ano, mas estamos num espaço, num espaço fechado, e temos connosco o vereador do turismo e das feiras, Adolfo Milker, que nos vai falar deste espaço, mas também de outros que se podem ver aqui na feira de São Martinho, em Penafiel. Não é só, doutor? Antes de mais, bom dia. Este espaço onde nós estamos é um espaço mais acolhedor, até porque, infelizmente, o tempo não está a ajudar. Sim, muito bom dia. Sem dúvida alguma, este é o espaço que nos últimos anos nós concebemos para a prova do vinho. Como sabe, no São Martinho prova-se o vinho novo. E nós, assim o fazemos neste espaço, promovemos também toda a região de Val do Sousa, na Sol de Penafiel, com as adegas todas aqui presentes, para provar o vinho. Para além do artesanato, do melhor que se faz também aqui na nossa região. É, sem dúvida, um espaço importante nesta feira de São Martinho. Aqui é de espaço, talvez, mais lúdico, mais de festa. Mas depois de São Martinho, são imensas tradições. São longos anos de história em que as pessoas aproveitavam a transição, digamos, do outono para o inverno, para vir a esta feira de São Martinho, comprar os seus agasalhos, os seus casacos mais quentes para o inverno, comprar também as célebres castanhas, os frutos secos para o Natal. Portanto, isso já existe realmente há muitos, muitos anos. Mas o São Martinho não é só isso. Ainda hoje se fazem as trocas no São Martinho, as trocas dos animais, que há num espaço também aqui na zona do Sameiro, com imensos animais, cavalos, burros, digamos, tudo que seja esse tipo de animal que também se faz a troca no São Martinho. Temos também ainda hoje, no último domingo de São Martinho, o domingo de prendas, onde as pessoas compram as prendas para oferecer a quem goste, aos seus familiares, aos seus filhos, aos seus padrinhos. Portanto, isto é uma tradição realmente muito, muito grande e que na Fiel nunca poderá perder, sem dúvida alguma. Hoje, também, o São Martinho é o padroeiro de Pena Fiel, é feriado municipal, é um dos dias grandes da nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Doutor. Se quiserem, podem vir. Ainda têm até dia 20 de novembro, têm mais 10 dias para vir até ao São Martinho e também, como reza a tradição, além do verão do São Martinho. Pelo São Martinho, vai à adega e prova o vinho.